Olha, foi condenada pela justiça a policial civil do DF que perseguia, agredia e ameaçava o ex-companheiro. Além de ter que cumprir pena, ela perdeu o cargo público e a Daniela Brito é quem vai contar essa história pra gente. Rafaela Mota, agente da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, foi condenada. Ela agora perderá o cargo público e também ficará seis anos na cadeia. A sentença também determina o cumprimento de um ano em regime de medida de segurança, mas a decisão ainda cabe recurso. Rafaela está presa desde o ano passado no presídio feminino aqui do Distrito Federal, conhecido como Comeia, na ala psiquiátrica. Na sentença, o juiz diz que as condutas da ré foram absolutamente incompatíveis com o exercício da função da Polícia Civil, pois não só causaram consideráveis danos à vítima, mas também prejuízo à imagem da Polícia Civil do DF diante da opinião pública. Pra gente relembrar um pouco o caso, a Rafaela é acusada de agredir o ex-companheiro e também de ameaçar os ex-companheiros que passaram pela vida dela. Inclusive, além de ameaçar esses homens, ela também ameaçava os familiares deles. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Porque a gente pode botar tudo a perder. Você vê, essa moça tinha tudo. Ela tinha uma carreira, ela tinha uma profissão, ela tinha um futuro e simplesmente agora está presa porque não conseguiu segurar as emoções. Se você está sentindo que você está daquele jeito, que nada está resolvendo, procura uma ajuda de um especialista, vá fazer uma terapia, conversa com alguém que você confia, pede ajuda, fala, eu não estou bem, não estou conseguindo controlar minhas emoções, porque senão pode botar tudo a perder como essa moça tão jovem, tão bonita fez. É triste. É triste. É triste.